Respeita o D.Lucas aí por favor carralho É nóis que bota medo na bocorrência Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede boca Dá uma guia e o GW sacudindo a porra toda Pede, pede boca, pede boca, pede boca Pede, pede boca, pede boca, pede boca Pede, pede boca, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca Pera só mulher, ó Preste atenção, fica ali, a cada uma repetida Pois sei muito de tu, pois sei muito de tu Pois sei muito de tu, pede, pede boca, pede boca Oi pode vir, vem cá, moleque, vem cá, moleque, vem cá, moleque Pede, pede boca, pede boca, pede, pede boca Pede, pede boca, pede, pede boca Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Pede, 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 pede boca, pede, pede boca É uma guia e o GW sacudindo a porra toda Pede, pede boca, pede boca, pede boca Pede, 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 pede boca Pera só mulher, ó Preste atenção, fica ali, a cada uma repetida Pois sei muito de tu, pois sei muito de tu Pois sei muito de tu, pede, pede boca, pede, pede boca Oi pode vir, vem cá, moleque, vem cá, moleque, vem cá, moleque E hoje eu quero beber, pede, 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 pede Pede, 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 pede Respeito de Lucas aí, por favor, caralho É nóis que bota medo na concorrência Pega, pega